E, galera, o Divertidamente 2 continua quebrando recordes e hoje se tornou a segunda animação mais bem-sucedida da história, superando o Super Mario e só perdendo para Frozen 2. De acordo com Collider, o filme agora está à frente do Mario, que foi um dos filmes mais bem-sucedidos do ano passado, e tornou o segundo maior filme de animação de todos os tempos. A sequência do Disney já arrecadou 1.389 bi contra 1.361 bi do filme do Mario. E aí, o Inside Out, nesse momento, o Divertidamente 2, está a 60 milhões de dólares de bater Frozen 2. Tá? Legal. Ó, seguinte, galera, eu amei o Divertidamente 2, tá? Eu preciso ver mais vezes para ver se eu gosto mais do mundo 2. Mas, de qualquer jeito, os dois filmes para mim são maravilhosos. O 2 é outra obra-prima e eu já falei para vocês que talvez para mim essa seja a volta da Pixar a ser a gigante que nunca deveria ter deixado de ser, né, em termos de qualidade nas suas animações. O Frozen 2 foi um sucesso brutal por causa do Frozen 1. Eu, particularmente, acho Frozen 2 é um filme legal. É mais para criança mesmo, tá? Porque o Divertidamente 2 mexe muito mais comigo porque não é um filme para criança, na minha opinião. O Frozen 2 é, então tudo bem, né? Eu acho Frozen o melhor, inclusive. Mas Frozen foi um dos maiores sucessos da história da Disney. Mas o Divertidamente 2 pode passar e muito surpreendentemente, tá, galera? Eu não esperava que esse filme fosse fazer esse sucesso comercial. Eu acreditei, depois que eu vi que o sucesso da crítica eu achei que ia ser. Com certeza. Mas um sucesso comercial desse tamanho eu não imaginava. Que doido. E parabéns aí para a galera da Pixar. Bom, galera, finalizado por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esqueça de se inscrever. Clica no gostei, comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!